Bom meus amigos e minhas amigas, nós hoje estamos aqui na cidade de Correntes, Pernambuco E aqui pessoal, nós podemos ver uma belíssima igreja meus amigos Uma igreja muito antiga Vejam bem aqui Aqui é a cidade Uma belíssima manhã aqui na cidade de Correntes E a gente sempre trazendo novos conteúdos para você que nos acompanha Meus amigos e minhas amigas Eu sempre agradeço a cada um de vocês que participam com a gente Que deixam aquela curtida, aquele comentário Muito obrigado, vejam aqui a igreja Aqui outras partes da cidade Valeu meus amigos e minhas amigas Um grande abraço a todos vocês, tchau 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 Tchau